Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer uma pizza um pouco, um tanto quanto diferente, por assim dizer. Como base para a pizza, o nosso bom e velho pão sírio, esse aqui deve ter mais ou menos 20 cm de diâmetro. Em substituição ao clássico molho de tomate por baixo, hoje vai o molho barbecue. E essa pizza vai ser uma pizza carbonara, ou seja, vai ser inspirada em uma carne carbonara, então nele vai bacon e um ovo, que vai ser colocado 5 minutos depois que a pizza for para o forno. Como o queijo também vai ter uma substituição, eu vou utilizar aqui 1 quarto de xícara de queijo Minas Meia Cura, que está delicioso. E para completar, para dar um sabor, uma certa acidez, eu tenho aqui cerca de 3 colheres de sopa de um queijo chefe, que é um queijo de cabra super gostoso. Começo então, aplicando aqui o meu molho barbecue, sem exagero, tá gente? Aqui agora eu vou espalhar com a colher. Agora eu vou espalhar aqui os cubinhos de bacon. Eu coloco normalmente o ovo no meio do cozimento, porque aí o ovo acaba, não vai escorrer, né? Mas eu vou deixar um espacinho aqui no meio para ele. Eu não vou colocar cubos de bacon no meio, para fazer tipo uma espécie de ninho, né? E agora eu vou colocar o queijo, espalhando bastante. Vai também uma leve pitadinha de orégano, né? Afinal, pizza... Tem gente que fala que pizza sem orégano não é pizza. Eu não concordo bem com isso, não, mas eu acho que o orégano sempre complementa. Notem que tem um verdadeiro vale aqui no meio, onde eu vou despejar o ovo depois de 5 minutos de forno. Agora vai ao forno, ele está a 210 graus. Tirei do forno com 4 minutos e agora eu vou colocar o ovo aqui com bastante cuidado, para que ele não escorra. E agora volta para o forno por mais uns 4 a 5 minutos. E para finalizar a pizza, um salzinho, o que eu coloco é um sal de barbecue e um fiozinho de azeite trufado com ovo. Vai super bem, bem pouquinho para não atrapalhar os demais sabores. É bom dar uma chacoalhadinha. Notem que a gelo está molinha, molinha. Vejam só que delícia. E é só dar aquela espalhada boa de gema, vai ficar uma delícia na hora de comer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. O cheirinho da trufa até subiu agora. Até mais.